Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado por se inscreverem no Twitter Agradeço do fundo do coração Valeu mesmo Os novos patrocinadores do YouTube Madison Ziz e Mário Martins E a galera que está sempre fazendo doações no Superchat do YouTube Que é o Will, o Eric e o Madison de novo Valeu pessoal, obrigadão Valeu pela força no canal Isso aí com certeza vai me motivar a manter O canal sempre mais ativo Novos vídeos e lives Constantemente Se chegar um ponto de eu ficar De youtuber mesmo Trabalhando isso aqui, show de bola Assim será então, vamos que vamos Seguinte, antes de eu começar A mostrar a programação para vocês, eu queria só fazer um pedido Analise para mim se essa interface Que é a interface que a gente está usando nas lives agora Se tem algum tipo de problema E eu deixar isso aqui do jeito que está agora para vocês Mostrando, por exemplo, doadores ou patrocinadores Ou mensagens ou qualquer outra coisa que eu queira botar aqui Porque se não tiver problema Eu vou deixar para simplificar as coisas para mim Porque para vocês vai ficar mais familiar O ambiente e para mim eu não preciso ficar criando novas Configurações de gravação de vídeo A menos que seja realmente necessário, é claro Tipo, gravar um gameplay, eu não vou ter que estar Eu não tenho como estar nessa tela aqui, né Mas para outras coisas, tipo, mostrar a programação para vocês Eu acho que aqui vai estar bem interessante Então, vamos lá para a programação Que eu já demorei demais Segue a nova grade De cara você vai ver aí que tem Todos os dias basicamente com live Vai ter lives também durante a tarde E o old diminuiu drasticamente aqui Eu pedi para sair do core, tá certo Eu não vou estar mais raidando miticamente Porque o compromisso estava muito grande para mim Infelizmente eu não tenho como manter esse compromisso Eu achei que ia dar Mas como eu voltei a streamar e tudo mais Infelizmente não vai dar Eu não tenho condições de fazer live de Dota Live do old, tá certo? Tomar conta da minha vida E me comprometer 4 dias com um Infelizmente não tem como Não é um momento para isso, tá? Não vai dar mesmo Assim sendo Eu fiz uma programação maior Melhor para vocês que do canal aqui A grande, grande, grande parte do canal É Dota Não tem nada a ver com outros jogos Porque sempre foi voltado para Dota Tá bom? Essa grade da programação Vai ter um link aqui no canal Ela deve permanecer no mínimo Até a próxima semana E se tiver mais necessidade De mais algum ajuste Eu mudo até o semana que vem E segunda-feira eu faço mais um vídeo desse aqui Desculpe por repetir esses vídeos Eu quero apenas deixar vocês informar, tá? Não é para ganhar dinheiro no YouTube Porque isso aqui não vai gerar dinheiro nenhum Mas é que vocês saibam da programação no canal E vocês saibam que em determinado horário Que vocês entrarem online No caso vocês vão saber que vai estar tendo live lá Não precisa nem esperar a notificação do YouTube Que essa é uma das grandes reclamações que eu tenho É o YouTube não notificar vocês A respeito das lives, tá? Ou de vídeos Então vocês agora vão saber direitinho Quando é que vai ter Olha só Eu vou deixar essa grade lá no link Conforme eu falei Vai estar na descrição desse vídeo O resumão seria Coisas que são menos compreensíveis Digamos assim Menos intuitivos Seria Esse modo interativo Já começando hoje Que é segunda-feira, tá bom? Vai ser um bate-papo com vocês A gente pode tirar dúvidas Sobre mecânicas do jogo Testar itens Testar Heroes Falar de outros jogos Ou seja lá o que você queira falar Tá bom? A gente vai vendo isso aí Porque eu poder ajudar O que eu souber Terei prazer em fazer Por volta das nove horas Mais ou menos A gente começa Um Dota com inscritos Que vai ser no Turbo Mode Turbo Mode por quê? Um É mais relaxante Dois É mais casual Três As pessoas levam menos a série Assim Torna o jogo mais divertido Tá certo? E quatro As partidas são mais rápidas Pra mais pessoas Participarem das lives Tá bom? Ao invés de eu fazer um jogo Com nove pessoas Ou eu e mais nove No caso Ou eu e mais Seja lá quantas Foram necessárias Pra fechar o grupo Durante uma hora Uma hora e meia A gente faz partidas De 15, 20, 25 minutos Como tem acontecido Como tem acontecido Nos últimos Programas Que a gente fez Com os inscritos Tá bom? A partir da terça-feira Das duas da tarde Até as cinco da tarde A gente vai ter Dotinha Tá certo? Dotinha na terça e na quarta E na quinta-feira Vai ser um mix Seja lá o que Dê pra jogar Seja lá o que Eu esteja com mais vontade De jogar Esses aqui Provavelmente Vão ser solos Porque durante a tarde Meus amigos Estão trabalhando Tá? Então eu vou deixar Pra jogar com eles Na parte da noite Terça-feira Vai ser o dia casual Do WoW Vai ser Dungeons Míticas Mais 10 pra lá Tá certo? Quanto mais alta Melhor pra gente Se divertir Pra ver o conteúdo Mais difícil Pug de Hades Tá certo? Aí vai estar Provavelmente Eu e Mikael E talvez Uma outra Umas duas Outras pessoas Jogando em grupo E a gente vai fazendo Conteudozinho casual Pugzão Tá certo? Quarta Quinta Sexta e domingo Vai ser Dota Até em Juá Tá certo? Provavelmente Com os meus amigos Dificilmente solo Improvavelmente Aí com vocês Tá bom? O dia pra jogar Com os inscritos Eu vou deixar fixo Pra segunda-feira Aí ninguém precisa Ficar perguntando Ah, jogar com os inscritos Hoje vai ter lobby Não precisa mais perguntar Vai ser na segunda-feira Tá bom? Não quer dizer que não tenha Nesses outros dias Mas é improvável Tá certo? Improvável E esse pedacinho aqui Da quinta-feira Eu vou deixar Um random Que é pra gente jogar Pra exemplo Alguma outra coisa É só pra gente visualizar um jogo De repente tem um jogo aí Que tá em alta Ah, tô querendo ver Tal jogo Vamos lá ver como é que é Desde que eu não tenha Que pagar pra ele Pelo amor de Deus Que eu tô quebrado Então vamos fazer isso Comigo, tá bom? Mas tem, por exemplo No computador Darkest Dungeon Eu nunca fiz vídeo Do Darkest Dungeon Que é um jogo fantástico E vários outros jogos Que eu jogo Jogos antigos Tipo Heroes of Might and Magic Qualquer coisa Que eu possa jogar Ou que eu goste E a gente mostra pra vocês Sábado e Cognita Tá, pessoal? Não é dia de live Talvez tenha Se tiver Provavelmente iniciando Aí das 8 Até as 11 Tá bom? Essa é a grade O vídeo já tá longo demais Já vai em 6 minutos Eu queria fazer um vídeo De 3 minutos Sobre isso aqui Vai ter o link Na descrição do vídeo Se você tá de acordo Aqui pra esse tipo De apresentação Com essa interface De stream Por favor, avisa Se você tiver Alguma sugestão Não gostou Seja lá o que você queira Comente no vídeo E me avisa O que você achou Comente a respeito Da programação Comente o que você quiser Comentar Crítica, sugestão Qualquer coisa Bem-vinda Porque eu tô focando Em fazer o canal Mais pra vocês Tá bom? De forma que fique bom Pra todo mundo Que tá assistindo E que eu possa me divertir Também, obviamente Porque desde o princípio O meu objetivo É fazer vídeo No YouTube Foi realmente um hobby Realmente eu me diverti Não foi focado Em ganhar dinheiro Em nenhum momento Mas se por acaso As pessoas Eu tô olhando aqui Pra gente da galera Que fez a doação Se por acaso As pessoas continuarem Fazendo doações Patrocinando o canal E ficar uma coisa fixa De repente eu torno Isso aqui Em vez do hobby Mais focado Pra um trabalho No que diz respeito Até horários É bem fixos Os dias Bem fixos E bastante Pra gente poder jogar E muito Então pessoal É isso Beijo no coração Se gostou do vídeo Joia Se não gostou Não faz nada Não dá um deslike não Se quiser se inscrever Pra saber quando Eu vou lançar novos vídeos Clica no ícone No canto inferior Direito da tela Clica lá Se inscreve Ativa as notificações Você vai saber sempre Que eu lançar novos vídeos Ou tiver lives E agora com a programação Tá mais fácil Você vai saber sempre Quando tem live Que é basicamente Todo dia agora Então Vou lá Deixa o cadê Minha tecla De detalhe Pra desligar o vídeo E eu Fui E aí